E aí galera, hoje a gente vai falar de um novo Galaxy J. Essa linha de smartphones foi inaugurada em 2013 e a sua premissa sempre foi oferecer recursos legais como telas de boa qualidade e construção parecida com a de celulares mais caros, porém com recursos mais leves para atrair um público mais jovem ou acessível, afinal de contas nem todo mundo pode ou quer pagar caro em um telefone. Hoje em dia a linha Galaxy J é grande e bem diversificada e ela fica ainda maior com esse cara, o Galaxy J8. Ele é o que a gente costuma chamar de intermediário premium, só que nesse caso o J8 fica mais para aquele intermediário com características de entrada. Bom, e para você que vai acompanhar essa análise, clica aqui embaixo, vai ter um link na descrição muito legal com uma ficha técnica bem completa do Galaxy J8. Aí você usa ela como colinha para acompanhar a gente. Agora, vamos lá. O Galaxy J8 reflete muito o que aparelhos de 2018 trazem como novidade. Aliás, especificamente falando da Samsung, podemos ver os próximos recursos legais que ela vem desenvolvendo em intermediários primeiro e depois nos tops de linha. O próprio DJ Cole, que é chefe de divisão de dispositivos móveis da empresa, confirmou essa notícia em entrevista. O aparelho tem linhas levemente arredondadas nos quatro cantos e traseira com o mesmo efeito para ajudar na ergonomia. Outras características incluem um vidro com recorte 2.5D, a entrada para fones de ouvido, aquela P2 e bandejas dedicadas para dois chips de operadora no formato nano e um microSD com suporte até 256 GB. Ele tem construção em alumínio e sua traseira ainda traz as câmeras na vertical. Ele também tem o flash LED e o leitor biométrico logo abaixo. Esse leitor ficou numa posição confortável e ainda pode ser usado para rolar a central de notificações, já que o celular é grande. Com a tela do J8 acesa você percebe como ele é meio esticado. A proporção de 18,5 por 9 também indica bordas de menor espessura, característica que o mercado vem experimentando com intensidade. Ele não chega a ser algo como no S8 ou no S9, mas quem olhar vai saber que é um celular recente. É exatamente aqui que a gente tem uma certa controvérsia. O J8 tem um display super AMOLED, o que é muito legal e traz cores vibrantes, contraste, adiciona saturação e tem um brilho intenso mesmo. Isso tudo é muito legal, não é não? Só que o mesmo J8 tem resolução HD, cara, 1480x720 pixels, para uma tela de 6 polegadas, sendo um pouquinho mais específico. E isso daí não é nada legal. O fato do display dele ser HD e não Full HD, provavelmente não chega a arruinar a sua experiência de uso. Só que sempre que você estiver prestando bastante atenção, vai notar que não é uma tela com alta definição. E é claro, o conteúdo que você consome também não será reproduzido em 1080p. É algo mais básico, mas que pode implicar na sua escolha final. A propósito, a gente recomenda aqui usar o modo de tela básico mesmo, que tende a cores menos saturadas. A saída de som do aparelho fica na lateral direita, numa posição que já foi usada pela Samsung em outros aparelhos e evita que ele seja abafado. É legal saber que ele não faz um dos melhores trabalhos da atualidade, mas garante som limpo e sem distorções, ainda que com menos ambientalização do que uma saída estéreo, por exemplo, ou mesmo mais potente. O Galaxy J8 vem com o Android 8.0 instalado, porém com a versão 9.0 da Samsung Experience. A fabricante traz recursos como a pasta segura, que é para proteger os seus arquivos e apps, e a possibilidade de ainda usar duas contas em alguns aplicativos. Os botões de navegação do aparelho, que agora ficam somente na tela, podem também ser escondidos para que você ganhe mais espaço de visualização. Ah, e o leitor biométrico vem acompanhado do leitor facial, que pode aumentar a velocidade de desbloqueio, mas definitivamente não a segurança dele. E é claro, a Samsung deixa isso muito claro já na configuração inicial. Aqui dentro do Galaxy J8 nós temos a seguinte configuração. Ele tem o Snapdragon 450 como chipset, que é fabricado no processo de 14 nanômetros. Ele tem também uma CPU Octa-Core de 1.8 GHz, e esse modelo vem com 4 GB de RAM e 64 GB de memória, com mais ou menos 52 GB livres para uso. Mas ó, vale lembrar que tem uma outra versão um pouquinho mais básica do J8, tá? Ela tem 3 GB de RAM e 32 GB de espaço interno. Nenhuma dessas versões traz a tecnologia NFC, como acontecia no Galaxy J7 Pro. E é claro, todo mundo pede, aqui vão os resultados de benchmark do novo Galaxy J. E é claro, todo mundo pede, aqui vamos lá. Mesmo com essa configuração básica, entre aspas, o J8 funciona sem travamentos ou atrasos na interface. A velocidade de abertura dos aplicativos também depende do que ele precisa para funcionar, mas em suma nós não tivemos problemas de fluidez. Com dois apps dividindo a tela e o processamento, aí sim você pode perceber uma queda de desempenho no celular da Samsung. Essa situação, é claro, só vai ficar preocupante de fato quando você usar dois apps muito pesados ao mesmo tempo. Já com jogos, o dispositivo normalmente indica ou já ajusta automaticamente as configurações para o básico ou intermediário, mas deixa nítido que gráficos muito fortes são demais para a GPU Adreno 506. A Samsung também destaca o recurso Wi-Fi inteligente, que basicamente cria um histórico de redes que você se conecta com mais frequência, que é para se conectar ou desconectar automaticamente. A logística parece ser muito boa, mas realmente não notamos uma grande diferença em relação ao que o Android já faz. A Samsung fez um upgrade nas especificações de câmera em relação ao Galaxy J7 Pro. O novo J8 tem 16 megapixels de abertura f1.7 como a câmera principal, mas acompanha um segundo sensor de 5 megapixels e de abertura f1.9, que ajuda o celular a capturar mais detalhes para fotos com o modo retrato. Este é um modo que vem sendo cada vez mais utilizado ou desejado, afinal de contas está sendo implementado em basicamente todos os smartphones da atualidade. No J8 a fórmula não é muito diferente, e de fato você consegue fazer cliques interessantes, mas é bom ter em mente que praticamente todas as fotos terão algumas áreas com recorte fora do padrão. Para um celular intermediário ou intermediário de entrada, o trabalho pode sim ser eficaz. Já na parte frontal, a sul-coreana saiu dos 13 megapixels e colocou um sensor de 16 megapixels com a mesma abertura de lente, f1.9, mas que tem auxílio de um flash LED para fotos em lugares com baixa iluminação. Essa câmera inclusive também conta com um modo para imagens com fundo desfocado. Um outro ponto que nos chamou a atenção foi o modo noturno. Ele leva mais algum tempo na exposição para conseguir fazer cliques mais nítidos e claros no escuro. Mas esse modo parece funcionar melhor em cenários internos. Quando a gente vai clicar na rua durante a noite, você acaba percebendo pouca diferença, já que as imagens ainda acumulam ruído e distorções. Mas, para quem quiser fazer fotos com baixa luz, aqui está um recurso legal para ser explorado. O Galaxy J8 ainda conta com suporte para gravações em 1080p com 30fps, embora não faça filmagens em 4K e não tenha também estabilização ótica de imagem. Esse aparelho da Samsung tem 3.500 mAh de bateria e traz um carregador de 5 volts para 1,55 ampere. Essa quantidade de bateria fornece energia para um dia inteiro de uso com bastante facilidade para o J8, que também conta com bons modos de economia de energia e um stand-by que é bastante econômico. A média de tela ligada que nós conseguimos nos dias de testes foi de cerca de 6,5 a 7 horas. No entanto, nós estamos falando ainda de um celular que custa, considerando a sua média, cerca de 1.500 reais e que foi lançado em 2018 com entrada micro USB. O que aconteceu com a porta USB-C? Infelizmente, a gente não tem a menor ideia. Reproduzindo vídeos online com esse cara daqui e com o brilho dele no máximo, a gente conseguiu números bem interessantes. Considerando, é claro, que o AMOLED faz um ótimo trabalho com vídeos mais escuros. E com aqueles vídeos que são mais claros, ele tende a gastar muito mais energia. No total, a média desse cara ficou entre 6 a 8% de consumo de energia por hora. Isso reproduzindo vídeos online. Beleza? Olha só, esse é um dos belos benefícios de se usar um display AMOLED em um smartphone. Para aumentar um pouquinho mais o seu tempo de uso, a gente até recomenda usar papéis de paredes escuros, o que é muito legal e ajuda um pouquinho. Mas tem um outro ponto, né? A resolução baixa dele também ajuda bastante. Porque não exige tanto assim do celular nem do processamento dele. Só que, novamente, ela traz uma experiência bem básica. O Galaxy J8 chega no Brasil como um intermediário meio peculiar. Ele foi lançado por R$ 1.899, Aí, depois, a Samsung abaixou o preço para R$ 1.649, só que no varejo, o seu preço médio é de cerca de R$ 1.300, considerando, é claro, a data de publicação desta análise. Por um pouco menos, a mesma Samsung ainda tem o Galaxy J7 Pro com especificações aproximadas, display Full HD e também Super AMOLED, bateria de duração semelhante, NFC e construção metálica. Outras opções com preços aproximados são o Moto G6, que tem o mesmo chipset, o Moto One, que foi recentemente lançado, o Zenfone Max Pro M1, que também foi recentemente lançado, e, como não, o próprio Galaxy J7 Pro. E não, galera, o J8 não é um celular ruim. Ele traz boas configurações, mas esbarra em vários pontos para esta faixa de mercado. Quem for pensando em um consumo comum e sem tantas exigências de recursos, vai ter uma experiência boa com o aparelho. Considerando tudo o que a Samsung incluiu neste modelo, podemos esperar um uso satisfatório, mas não acima da média. O Galaxy J8 tem muita coisa atual, como um display grande, poucas bordas, bateria com boa autonomia e hardware que segura um uso equilibrado. Mas ele ainda tem alguns poréns, como a tela HD e a porta micro USB. Mas, e vocês? O que vocês acharam do J8? comentem aqui embaixo e, é claro, não se esqueçam de conferir a ficha técnica completa do aparelho. É só clicar no link que está aqui na descrição e conferir tudo lá no canaltech.com.br. Valeu, gente! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho